Paz. A meditação de hoje está na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, dos versículos 3, 4, 5 e 6. Assim está escrito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A palavra de Deus nos traz algumas informações muito importantes. Eu quero destacar hoje três pontos principais. A primeira parte, quando o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, decide dizer que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade, ele está dizendo a nós que Deus se preocupa conosco, se importa conosco e quer nos ver ao lado dele para todo o sempre. Também ele está dizendo, assim como o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos, Ele também deseja que os homens, os seres humanos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade e segundo a Bíblia, a verdade chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho de João, nós observamos a palavra de Deus dizendo que Jesus, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida e sem Jesus, ninguém terá acesso a Deus. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e a salvação acontece por meio da verdade, Jesus Cristo de Nazaré. O verso 5 me traz uma outra informação que vai complementar isso que estamos estudando, porquanto há um só Deus e um só mediador. Amados, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada está dizendo que só tem um Deus, só existe um mediador entre Deus e os homens. Tem um mediador entre Deus e os seres humanos e este mediador é Jesus, o qual deu a si mesmo em resgate de todos. Jesus entregou a sua vida, Jesus desceu dos céus, veio a esta terra, executou o plano de salvação de Deus para os homens, entregando voluntariamente a sua vida para que toda a humanidade tivesse acesso a Deus. O acesso que foi perdido quando aconteceu o pecado lá no paraíso. Jesus veio para dar este acesso novamente. É por isso que ele é o único mediador, porque a Bíblia diz que foi Jesus quem foi para a cruz, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Foi Jesus que se entregou, foi Jesus quem foi para a cruz, por amor da humanidade, para que esta novamente fosse religada ao Deus Criador. É interessante que aqui Paulo continua explicando, dizendo, vou por o terceiro ponto, que é importantíssimo nós testemunharmos que foi Jesus quem foi para a cruz, que a vontade de Deus é que todos se salvem, que Jesus é a verdade e que Jesus é o mediador. Verso 4, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O 5, há um só Deus e um só mediador, a saber, Jesus. Verso 6, foi Jesus quem entregou a sua vida por resgate de muitos. E este testemunho nós precisamos prestar em tempos oportunos, ou seja, sempre que você tiver oportunidade, sempre que você tiver uma chance, testemunhe, conte para todos que Jesus Cristo veio a esta terra para salvar a humanidade, para dar acesso aos seres humanos, ao Deus Poderoso e Criador de todas as coisas. Testemunhe, conte, Jesus Cristo é o Senhor. Deixe essa palavra no seu coração. Um abraço da pastora Ozique. Um abraço da pastora Ozique. Um abraço da pastora Ozique.